O Papa Francisco expressou nesta segunda-feira vergonha pelo massacre de mais de 100 mil judeus eslovacos no Holocausto. De acordo com o pontífice, o nome de Deus foi desonrado em um frenesi de ódio durante a Segunda Guerra Mundial. Repito, vamos nos unir e condenar toda a violência e todas as formas de antissemitismo, trabalhando para garantir que a imagem de Deus, presente na humanidade que ele criou, nunca será profanada. Aos 84 anos, o pontífice visitou um antigo bairro judeu na capital eslovaca, Bratislava, em sua primeira viagem internacional após uma operação no Colom, em julho. A sinagoga neste local foi demolida. A comunidade continua presente. Uma comunidade viva e aberta ao diálogo. Neste lugar, nossas histórias se encontram mais uma vez. Aqui vamos afirmar juntos, diante de Deus, nossa vontade de perseverar no caminho da aproximação e amizade. Durante a Segunda Guerra Mundial, a Eslováquia foi governada por um regime fantoche nazista, liderado por um padre católico, Josef Tiso, que assinou leis antijudaicas e permitiu a deportação de judeus. Abertura 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 Abertura